Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que passa na cabeça e o que passa no coração dessa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que passa na cabeça dela e o que passa no coração dela referente a você, ok? Todo mundo de acordo? É! Canal Enigma do Oriente. Gente, quero agradecer a todo mundo que está deixando seus likes, todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está compartilhando o vídeo, gratidão para todo mundo aí, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver o que essa pessoa, o que passa na cabeça dela e o que passa no coração dela referente a vocês, tá bom? Vamos dar uma analisada aí, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês de uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa. Vamos ver aqui o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão por vocês fazerem parte da nossa família, tá? As três opções estão feitas. Opção 1, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 3, a pedrinha branca. Para você que tem dificuldade de fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Porque eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa, por favor. O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Bom, o que se passa na cabeça dessa pessoa, na linha de cima? Essa pessoa é uma pessoa que, em relação a você, é uma pessoa que se encontra totalmente parada, totalmente devagar, totalmente cautelosa. É uma pessoa que está cansada, tem um cansaço físico aí, tá? É uma pessoa que falta sabedoria para ela, entendeu, pessoal? Essa pessoa, em relação a você, na cabeça dela, falta sabedoria para agir com você. É uma pessoa que ela tem medo de te perder. Na cabeça dela, ela entende que ela está sacrificada. A mente dela, em relação a você, essa pessoa está com algum tipo de arrependimento. Ela sabe que tem que escolher uma direção, entendeu? Por isso que ela está tão parada. Ela sabe que ela tem, sim, que renovar as coisas. Ela tem que ser mais flexível. E com isso, ela tem que ter um equilíbrio para lidar com você. Na mente dela, hoje, essa pessoa realmente, ela não sabe o que vai fazer, tá? Esse relacionamento de vocês, provavelmente, pode ser kármico, tá? Pela carta. E eu falo o seguinte, na mente dessa pessoa, ela vai querer conversar com você. Vai querer ter uma conversa franca e importante para poder tentar resolver a situação entre vocês. Muitos aqui estão separados, estão afastados, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem muito desejo por você. A mente dela está muito ligada a você e ela gostaria de agir com mais honestidade com você. Na mente dela, isso é o que ela pensa em relação a você. E no coração? Bom, no coração dessa pessoa, ela tem muito apego por você. Tem muito desejo. Essa pessoa tem uma ambição de ter você novamente. É quase uma obsessão. E eu vejo que essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Ela está determinada a fazer isso. Por que que eu falo isso para vocês? Porque aqui, para a maioria das pessoas, houve uma separação. E essa pessoa, na linha do coração, ela não aceita essa separação. Entendeu? Isso deixa ela em conflito. Porque só agora ela está entendendo que errou com você. Vejo ela querendo pedir o perdão, tá? Provavelmente foi um triângulo amoroso, onde você mandou essa pessoa fazer uma escolha. E você simplesmente se afastou dessa pessoa. Para quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa realmente está dando tempo para ela, para que ela possa realmente ter mais clareza e certeza do que ela quer. Entendeu? E vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que te deseja muito, tá? E vejo ela querendo tirar esse afastamento, cortar essa tristeza da vida dela. Essa pessoa te ama, gente. E está obcecada em voltar para a sua vida. É isso que se passa na cabeça dela e no coração dela referente a você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e magias, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 2, a Pedrinha Azul, gente. O que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você? E o que se passa no coração dela também referente a você? Como está a mente dessa pessoa referente a você, gente? O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, para você, minha amiga, meu amigo, que escolheu a opção número 2 aqui. Como está a mente dessa pessoa referente a você? Essa é a cabeça dela referente a você. Bom, ela sabe que está carregando o mundo nas costas, tá? Ela tem total consciência sobre isso. Sabe que tem que seguir um novo caminho ou mudar o caminho em que ela está. Tá? Ou realmente ela tentar ser uma pessoa melhor daqui pra frente. Veja que essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você reais, tá? Mas é uma pessoa que ela age, não demonstra esse sentimento. O sentimento dela é bem profundo. O desejo dela é trazer uma estabilidade pra essa relação. Veja que essa pessoa, Ela está planejando retornar pro teu caminho, Está usando uma estratégia mental, tá? Na linha da mente dela, Ela está buscando um equilíbrio, Ela está realmente pensando em você e está fazendo planos pra vir até você. Por que, gente? Você faz falta pra vir a dessa pessoa. Ela está afastada de você pela mente. Ela tem amor por você, Está distante de você. E ela não consegue esquecer o passado, no caso, que é a você, tá, gente? E ela já planeja voltar pra sua vida. Entendeu? Essa é a linha de pensamento dela. Na linha do coração, O que essa pessoa tem no coração referente a você? Na linha do coração, gente, Essa pessoa tem muito amor por você. Tem amor, tem paixão, Quer ter alegrias. Ela sabe que pode realmente conquistar você novamente. Tá disposta a disputar você, seja com quem for, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, Com muita atração física, Com muito desejo e vontade de te ver. Na linha do coração, Essa pessoa quer trazer uma estabilidade pra você. E vejo que ela vai se movimentar, Vai te mandar mensagem, Vai agir até com uma certa imaturidade, Pra poder realmente chegar até você. E vai trazer uma notícia inesperada pra você, tá? É isso que ela está pensando na mente dela, tá? E na linha do coração é isso que tá cravado. Entendeu? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, E especialidade na área amorosa, tá? Bom, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, Sem necessidade de marcar consulta. Se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 3, a pedrinha branca. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa, por favor. E o que se passa no coração dessa pessoa? Tudo isso referente a você, logicamente, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Na mente dessa pessoa, o que se passa? Bom, ela pensa demais no final que vocês tiveram. Isso aí tá muito forte na mente dela. Aqui tá claro que houve uma separação, tá? Houve um término. E essa pessoa pensa demais nisso. Isso perturba a mente dela. Por quê? Porque o desejo dela é ter um novo início com você. Entendeu? Ter o renascimento nesse amor. Renovar as coisas. Vejo que ela tá buscando equilíbrio. Eu vejo que ela tá com um impulso mental aonde tá trazendo novas ideias pra vida dela. E o coração e a mente dela não estão de acordo. O coração quer você e a mente tá pedindo pra realmente deixar como está. Só que essa pessoa não consegue se afastar de você. Ela tá com o coração apertado, tá bloqueada, tá triste sem você. Sem você ela fica mal. E ela deseja, assim, ter um reinício com você, muito apaixonada, porque tem desejo, tem amor. Ela quer trazer uma estabilidade pra você. Na linha do coração, o que essa pessoa pensa? Pensa em se jogar na sua frente. Pensa em vir até você para ter um renascimento, para ter uma nova oportunidade. Você representa pra ela o desejo realizado. E ela quer um relacionamento sério com você, tá? Essa pessoa gosta de você, quer voltar pra sua vida, tá? E vejo que ela realmente tá com certo tédio longe de você. Entendeu? Por isso que ela não vai perder as oportunidades pra ter você novamente. E vejo que é uma pessoa que ela está totalmente diferente, está mais equilibrada. E com isso ela pretende, sim, voltar pra sua vida. Com muito equilíbrio, diferente, tá? Pessoa te ama, gente. Simplesmente isso, tá bom? É isso que se passa no coração dela e na mente dela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a vocês por mais uma tiragem. Se inscreva no canal. Venha fazer parte da nossa família. Gratidão.